fala galera da legado tv bem vindos a mais um vídeo e cara quem diria que finalmente chegamos no dia em que assistimos de flash de flash chegou ao mundo o filme as duas produções mais enrolados mais demoraram da um órgão desses últimos anos né o filme ele vem lá na época lá do de quando o zack nada está construindo o império da decena que viria teve o é já que ele foi produzido no novo superman e tal e tudo começou a se engajar dali já tinha certeza de que tem o filme do flash ele é filme do ciborgue se não me engano é tinha lido parte 1 e parte 2 mas aí enfim a gente sabe que muita merda aconteceu no meio do caminho muita coisa foi mudando mas o filme do flash foi se mantendo o filme perdeu mil diretores né persistiu teve várias mudanças desde 2016 quando ele entrou oficialmente a gente sabia que tem o filme do flash mas um monte de coisa se perdeu no mesmo caminho mas pelo filme do flash persistiu demorou muito 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 tempo 2016 para cá foram sete sete anos sete anos tem tempo nas contas mas cara que é muito tempo mas saiu finalmente é um dos lançamentos mais aguardados no desse mês era um dos lançamentos mais aguardados do ano também finalmente estão assistindo aí o quadro que a lenda né do flash é aquela produção mitológica a gente passa tanto tempo que a gente até é até ela ganha um gostinho a mais que vai ver um filme para ver um filme que tu quer ver um filme que cara né como a gente já falou já passou por problemas de produção troca de diretor tá tudo tá vendo uma coisa tipo é o que que sobreviveu no projeto do que que a gente soube dele antes o que que chegou até esse corte final e tal né que a gente teve a sorte de ver um corte preliminar né que eu vi antes depois a gente viu junto também essas alônia que a gente agradece muito pelo convite e agora já tendo visto a versão oficializada podendo falar abertamente do que vem por aí né então a primeira coisa assim que ele tem a dizer sobre o filme que é além desse tempo todo né a gente acompanhando eu nem lembro quando o wendy buchetti foi contratado para o filme foi eu não sei se foi eu nem eu nem tanto eu nem realmente não lembro nem uso como é tipo especular assim quando foi então não é falta de informação é porque realmente passou muito tempo desde isso então é mas o que pegou também que até esse tempo ainda da da gravida foi jogando pela convite que ele se expõe demais na época da pandemia e tal né depois teve o a todo o drama com essa amiga né porque a dc cancelou batgeu e aí o pessoal queria que cancelasse o flash por conta da das polêmicas envolvendo o ezra então começou se era um filme que realmente chegaria o cinema ou não chegou chegou sem refilmagem né tinha um plano de não quer dizer os planos de refilmagem foram descartados por conta das polêmicas envolvendo o ator principal por conta do que a gente ficou basicamente o último ano naquele naquele beijo pessoal lá vão demitir o era ou não o que que aconteceu com o filme então né cancelar a gente nunca é um filme desse porte né mesmo com a mudança aí da gestão do james ganha então era um filme que é porque o flash é simplesmente um dos heróis mais famosos da decente não tinha como jogar um filme desse no lixo então é mais uma coisa que mais um peso a gente viu que a gente tá vendo o o edna ali no momento em que a imagem dele pública tem muita gente que é completamente por desinteressado no hélio ou tá muito fazer revoltado com ele então é tem uma falta assim de interesse de ver o ator depois de tanta polêmica né então isso também dá um peso a mais para o filme né então é o que é também que nesse passou tão tempo que a gente teve um te gravou um podcast do legado do legado que é na época que ela só em áudio do spotify passado no ano passado que com o net que é nosso grande redator do legado da dc que aí que ele relatou para a gente nem sabia né como ele acompanha mais ele viu que tinha vazamento e mandou pra gente basicamente tudo que tava naquele vazamento se manteve né até agora não tá no final do filme então realmente pararam por ali não retocar muita coisa mais né foi uma situação bem parecida com o homem-aranha sem volta pra casa né que tinha todo o filme vazado na internet quando a gente foi assistir tudo que a gente lido realmente era real era daquele jeito o flash foi muito parecido e falando em homem-aranha sem volta pra casa esse filme do flash também não é só um filme do flash né é exatamente um filme com um peso especial tipo de semelho evento realmente e que também mergulha nessa na última onda recente de hollywood aí que é o multiverso a gente tá vendo isso com a marvel tá vendo as animações com a sony do homem-aranha e a dc nunca escapa atrás também apostou no multiverso aqui no filme do flash tendo como base a daqui da do personagem que é o flash ponto de ignição então filme adapta o gente dele assim e mergulha que definitivamente é no multiverso que explica a maneira de ser uma explicação diferente como a gente na marvel como a gente viu recentemente no aranha aberta uma expressão é mais simples mas utilizar o multiverso para trazer talvez um dos grandes chamaristas do filme além do flash que é a volta do batman depois de quase 30 anos aí já na conta também então tempo que o último dele foi 92 o batman retorno sim caraca tô pra tu ver 30 anos depois o cara voltar se dá um peso a mais é uma coisa assim que eu acho que vai ficar sempre aquela aquela questão do o quanto esse filme do flash ele eu acho que seria tipo é um tipo como ele seria muito mais impactante se tivesse vindo antes da marvel iniciar a saga do multiverso antes da gente ter é o homem-aranha se bota para casa antes da gente ter o multiverso da loucura que até brinquei primeiramente primeiramente primeiras reações que eu tive quando eu vi o filme assim joguei pro pro johnny foi falando cara tipo assim eu tava eu tava emocionado no momento que eu vi por bem antes e tal então acho que eu não sei se eu subi um pouco a minha reação e tal mas eu achei ah esse flash é basicamente que era para ter sido o multiverso da loucura porque ele é o que ele faz o que muitos queriam o multiverso da loucura que não teve que realmente não é um filme que ele tá ali só para jogar uma quebra e de fazer tipo a é matar o coxinho e filme realmente a gente entrega ali ou o multiverso assim de fato né realmente é a presença surpresa tá ali com o filme todo que é o o baixo não é que o que tem uma presença forte no filme não tem um grau a trama importante exatamente a super deu da da sacha que eu também é um personagem ali firme tal né que é uma coisa que todo mundo que não muda essa loucura não teve lá no filme da amado mas o flash faz isso que eu acho é acho bem legal que é um pouco para mim acho porque a gente esquece né que esse filme é ele veio tanto tempo depois que ele basicamente ele arranja o tempo ali para contar a origem do flash né que a gente a gente já viu esse flash várias vezes mas a gente não viu a uma história só dele né a perspectiva dele a gente não teve a origem desse barry allen né do o que sobrou do schneiderverse né então eu fiquei em choque com isso quanto o filme ele brinco a gente vai brincar de nosso desse bate-verso aqui né que é o batman que rouba a cena e tal uma presença de luxo é ilustre né é muito foda conseguir ter o batman do teu filme logo um batman que até hoje é considerado um dos melhores e o marco quinto tá tá foda não é aquela coisa que o ator volta tempo e depois demora a estranhar assim tal a acostumar para ver se indica o cara mas faz o que tu já de cara assim já já chega um bem naturalmente né cena dele é maneira eles acham uma maneira bacana de conectar o drama dele ao drama do flash né então lá nos pais toca música para caramba diversas cedas então logo você já tá assistindo aquele clima nostálgico assim e é um service que realmente vale a pena assim não tá ali só pelo pelo service né como é que a gente costuma dizer achei o batman bem 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 integrado lá a trama é porque eles realmente brincam bem com esse lance do flash tá numa outra realidade né então que forma de em vez de botar um outro benaflick você botar um batman icônico mas que também é ecoa né como a história do do batman benaflick ele que valoriza até né o batman do benaflick nesse filme sua breve aparição que enfim vai comentar depois ali do que significa para o futuro e tal mas mesmo que seja breve eu gosto muito da cena do benaflick ali no be conversando com barry ali acho que é uma das melhores atuações do benaflick como o bruce wendy e tal tu vê que é ele tem a gente de ter um amigo ali de seguir em frente que ele dá o conselho para o barry siga em frente mas o barry tá bom seguir em frente vamos fazer uma coisa aí ele tô muito preso no meu negócio então tem dois batmans ótimos só pensar do que eu tava falando é um lance de que a gente tem mega batmans no filme tem a super girl e mas ao mesmo tempo ele o filme ele tem que voltar e assaltar algumas coisas da origem do flash né que a gente obviamente não tem como fugir da história da mãe dele né que é o que sempre motiva ele a voltar no tempo e fazer merda e também é que eu achei também não sei se é coisa mais é sensata de fazer um filme que ela se passa tanto tempo que a gente não vai querer mais mais ver a origem do flash mas eles dão o jeito de botar a origem do flash ali né recontar ela de um jeito criativo né a outra versão do flash de outra realidade e tal que é quando o filme para mim começa a andar de fato de verdade né acho que o filme começa um pouco emperrado ali demora um pouco para engatar mas quando ele chega nessa outra realidade depois que o flash faz toda a besteira de voltar no tempo para salvar a mãe dele ele tem essa outra realidade e ali para mim o filme começa a andar um pouco mais é por mais que tenha ficado meio dividido em questão aos dois belgales acho que você gostou bem mais né é eu eu gostei mas acho que a primeira coisa que eu falei para vocês que eu já já pensei assim cara é para gostar desse para você receber esses dois belgales do filme você tem que estar realmente muito disposto a lidar com o velho se a pessoa tem ranço muito forte do ator vai ficar difícil se a pessoa não quer ver a casa do velho vai ficar difícil porque ele tá tipo no modo over do over do over se eu até comentei que eu acho que esse o barry o barry 2 que é o barry do passado né cara eles pirocaram com ele de um jeito que tá bem mais pirocado e cômico do que o barry do liga do x do joss waddon que foi muito criticado por ter deixado depois a gerado espirocado na comédia né então ele realmente pensam muito isso que ele fica realmente um é de um chato para caralho carizados de joselito e eu pensei cara eu não tenho problema com isso mas eu sei que muita gente vai se irritar com essa porra cara eu gosto muito do éza como ator gostava muito do éza como ator até ele entrar no papel do flash nunca achei que ele deu exatamente um bom belg então como você tinha falado isso que tinha que gostar do éza para gostar dele no esse novo flash eu já fui assistir o meio com um pouco a pé atrás e aí no filme eu realmente fiquei meio sem porque o flash que é da realidade de seu ele tá meio morno nesse filme é e tá muito travado para que tá travado para o outro belo poder brilhar mas é outro belo ele é muito muito over assim tipo ao ponto de ele ser menos herói ser mais um livro cômico e aí me irritou assim quase o filme todo no ritmo quase nada que ele fazia também mas saí do filme com essa certeza de que pelo menos o éza milha no papel do mel e vai ser tipo 880 você vai amar muito ou você vai ficar de saco cheio assim não é um filme que vai convencer ninguém de que a o éza é o flash definitivo né assim você faz a comparação muito com o que não quis dizer esse filme se for tivesse uma torte por tom o homem como flash né realmente é isso eu não sei assim é não tenha a mesma base em que a idealização que muitos fãs do flash tem de como deveria ser o flash assim tal que tem barry allen roly west e tal tem muitas versões não sei né para os fãs a gente ainda vai começar agora o filme vai estrear de fato a gente vai ver o que que o povo vai realmente achar e tal do que ele já absorve assim se esse é um dá para ser um flash assim que eles queriam ou citar um remendo ali né de é a família tentando ser um flash e tal é acho que o ponto positivo do filme tá porque tá o lance dele nasceu o filme do flash tá lá apesar de ter o batman e o lance do multiverso que é um filme do flash ainda é conta a história do flash a origem do flash de uma maneira bacana o drama dele familiar e tudo mais mas aí pulando para o ponto negativo tipo nem vou considerar que o éza milha porque eu acho que realmente vai dividir as opiniões mas eu acho que o lance que eu considerei muito negativo eu acho que todo mundo vai considerar junto foi o lance dos efeitos especiais que entra tipo dos momentos mais esperados assim né porque você sabe que o filme é com multiverso então você vai assistir flash esperando diversas participações especiais só que o trabalho de CGI nesse filme ele tira o brilho de quase todas as participações especiais porque se compara o cultivo da loucura que realmente tem mais mais participações super breves e tal mas eu tô estranho dois eram os atores ali fazendo os personagens e tal a gente vê eles de verdade né E aqui tipo tá cara foda-se tipo tem alguns personagens que realmente os atores não estão mais aqui com a gente e os atores já se foram e tal mas tem a caminha do Nicolas Cage que ele tá por aqui ainda tipo ele tá lá o cara tá vivo também tá trabalhando pra caramba né trabalho nunca foi problema do Nicolas Cage né isso aqui antes que alguém comente é o próprio diretor Ed Gutierrez já tinha revelado a presença do Nicolas Cage há tempos né por que o vídeo a gente não sabe então de qualquer forma acho que já é um bom momento para a gente fazer a transição já e falaram de spoiler agora né então agora spoiler liberado de The Flash aqui a gente vai falar de todas as câmeras de todos os ganchos pro futuro e é isso então então pode continuar daí Há umas três semanas atrás ele falou o livro de Porta da Vontade que o Superman do Nicolas Cage estaria no filme E ele falou um dia antes de eu assistir eu fiquei muito com isso eu tava indo viajando pra ver o filme meu Andy ó o Nicolas Cage é o pô cara precisava disso E ele não tá sozinho né Tipo tem outras participações especiais que acontecem quase que simultâneas né Aham bem que tem um globo girando ali e tal né É tem o teu flash do do Jay que eu acho que é da série é depois tem o Superman do Nicolas Cage Aham tem o Batman do Adam West tem o Batman do Adam West tem o Superman dos anos 30 né Então os anos 40 né que é preto e branco e tal mas realmente preto e branco ali Acho que termina com o Superman do Christopher Reeve junto com a Supergirl Isso aí A Supergirl eu não lembro agora do Superman 3 ou 4 Enfim perdoas aí a minha falha de memória e tal mas realmente é um grande momento assim né Acho muito boa porque mexe com alguma coisa que todo mundo sempre sonhou em ver Que era o Super Cage né o filme final aconteceu ele só tem só aquela foto e o filme brinca ali Ele tem até o lance que ele tá lutando contra uma aranha gigante e tal né Mas o Christopher Reeve é aquele momento realmente você ter o... Pô o sérgio dos sérvices, o maior sérgio de todos os tempos eu acho né Acontecendo e realmente quebra isso porque... Cara, entrou um bonecão ali sim Tá no presente da interferência do tempo e espaço do nosso Flash aqui Então Mas aí tipo além desses lances dos bonecão e tal né Tem o lance do grande vilão do filme Aham Que por um momento parece que é o Zod né Aham Não chegou a falar ainda do retorno do Zod e tal É... Enfim, há o que fala sobre o Zod nesse filme Ele é só uma versão diluída do que era o Homem de Aço, ele, aquela batalha final e tal Aham Mas é o grande vilão do filme de fato, é um outro Barry né Aham Que é... Eu acho bem legal, é um momento ali que eu gostei, que eu gosto do filme tipo na conceito assim e tal Agora essa cena final já tem virado já um show de CG de bonecada né Essa cena rapidinha, essa cena me quebra porque tipo eu acho muito legal o lance visual assim De realmente você criar meio que um bloco de planeta assim e tal colidindo um com o outro né Que é a coisa mais quadrinho possível quando se diz multiverso né Tu vê aquilo ali tu pensa, porra, crise nas terras infinitas, caralho a 4 Mas não vai rolar, mas enfim, a cena é legal que aquilo ali é o momento que o filme te entrega o show de Sertices Vai jogar o Christopher Reeve lá e tal, fodão, fodão de boneco né Porque enfim, eu fiquei arrepiado assim na primeira vez que eu vi Porque é legal né, ver o O Superman definitivo ali Mas cara, aquele CG ali é foda Com tanto ator já sendo revivido aí em filme e TV, o Rogue One inteiro O Rogue One são os atores rejuvenescidos e tal De maneira bem melhor De maneira bem melhor e interagindo com a trama Agora é só ficar um bonecão lá É porque aqui tem o lance que eles realmente não tentaram esconder que é um boneco Eles tacaram assim, um pouco de si mesmo Eu acho que assumindo que agora todo mundo sabe o que é efeito especial Que sei lá, assumindo que o público já não liga mais tanto Eles também fingiram que não liga mais e tudo aqui é muito evidente o que é CGI e o que não é E no meu caso atrapalhou muito essas participações especiais Não consegui vibrar Porque no momento que eles apareciam já estava evidente que era só um manequim digital Que não é porque você não está vendo a pessoa, você está vendo a ideia da pessoa Então não dá para você comemorar isso né Mas aí o filme deixa isso lá e encerra isso logo É rápido a cena e tal né Mas é satisfatória em tese, no texto a cena é satisfatória Podiam fazer uns efeitos melhores, não sendo sumeria de efeitos Mas essa cena precisava ter uma mulher realmente crível, convincente de que era uma pessoa de verdade Mas aí voltando e tal, falando, eles encerram isso e foca realmente ali no embate final Que é flash contra flash contra flash O que eu acho maneiro é que a coisa mais flash do mundo assim É ele fazendo tanta merda que ele vê um monte dele fazendo merda E eles tipo, pô, alguém vai ter que resolver isso né E aí tem aquele lance que o flash, o flash sombrio né O flash sombrio é a versão mega destruída do Barry 2 né Exatamente O Barry ficou ali maltratando, maltratando, maltratando Outra coisa que meio que se estragou Não só pelo basamento né, que o nerd contou pra gente Que estava nos finados fóruns do Reddit Como o próprio marketing né A gente tinha um boneco do flash todo escuro, todo meio monstruoso lá e tal né Então é legal porque realmente depara o filme e fala Não, aqui é só flash, é o filme do flash Então a gente tem os flashs assim então É, 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 eu gosto dessa ideia que não tem uma ameaça de fato Não tem um vilão de verdade né Porque Se eu paro pra pensar bem, é meio cômico que o flash sombrio Ele só tem realmente duas ações no filme né Que ele aparece no começo lá e empurra O Barry pronto ali E o Barry Tá bom né Ele ignora que a porra de um bicho bizarro aparecendo tá com ele E passa o filme e esqueceu esse parque E depois não existe isso né Aí depois no final do filme lá quando tá o Barry 2 indo e voltando várias vezes né Dá pena, tadinho, ele voltando correndo e volta depois pro Barry Porra, você não tá correndo, vamo Aí do nada vem de novo o Barry, o Barry 3 agora e é isso E aí entrou, é uma piada também que eu acho muito bom no lance do flash é que o Barry 3 ele fala Ah Barry, foi eu o tempo inteiro, eu que te empurrei lá Eu falei, ah tá bom, esse é o lado meio cômico do flash e tal que funciona né Que é um mega dramão assim e tal É, mas é uma pena né Você ter o Michael Shannon e o Zod ali O Zod é bizarro porque o Zod tá nulo no filme assim Ele não aparece quase nada Ele também tá muito overpower né Porque em tese A cara Poderia ser o equivalente ao Clark ali Poderia dar um couro no Clark também e tal Não sei se isso foi feito pro Pro pessoal que ficava reclamando lá em 2013 Ah, mas o Zod que era um militar perdeu pro fazendeiro Enfim, eu tô já desvagando de mais no modo do meu lado do Snyder Funk e tal Mas é basicamente isso né Mas tu comentou antes do lance das crises eternas infinitas né Aham Que é um lance que provavelmente era um plano sim da DC Mas agora não vai mais acontecer Mas eu senti muito isso como um filme num todo assim Porque esse final que o Barry vai e volta várias vezes Eu fiquei pensando, caraca isso vai dar uma merda muito grande Aham As consequências disso pelo menos deveriam ser enormes Aham Porque a primeira vez que o Barry ou não fez isso Já deu aquela merda toda naquele universo todo alternativo Aham De repente aquele cara tá fazendo isso várias vezes e tal E fala, caraca a consequência disso aqui vai ser muito, muito grande Aham Só que essa consequência não vai existir Ou a gente não vai ver direito porque Tudo indica que esse filme do Flash vai terminar aqui Que não vai ter uma continuação dessa trama, desse filme Então tu fica meio que vendo uma parada que Tinha um potencial pra ser uma trilogia ou algo gigantesco Talvez, sei lá, trazer um novo filme da Liga da Justiça Mas você sabe que agora vai terminar por aqui Porque a DC vai sofrer um reboot aí com o James Gunn e tudo mais E aí tu fica, caraca, é um filme meio que Ah, a obrigação do filme é apenas ser bom e tal Aham Mas aí o filme tem essas deixas, tem essas brincadeiras com o multiverso Que o Dato fica pensando todas as ideias que passaram pela cabeça da roteirista, do diretor Tudo que a gente já tinha imaginado pro futuro Aham Toda essa imaginação pro futuro ela não vai se concretizar Porque esse é um filme que, como eu disse, a gente já viu o Flash do Ezra muitas vezes, né? Ele no Snyder Cut está perfeito e tal, mas ele ainda é um personagem de informação Esse filme realmente é a introdução do Flash ali que eles estavam querendo construir pro futuro, né? Mas realmente, aí fica esse tom de, esse sentimento de atraso Você tá vendo uma coisa, tipo, deslocada no tempo e tal Porque realmente é um filme de origem pra nada Tanto que é um filme que é a introdução, é realmente o capítulo 1 do Flash ali É, mas realmente não vai dar nada, não só pelo filme em si, mas pelo lance que... É, até pelo fato de que ele não, ele não reseta as coisas da forma que os fãs esperavam, né? Tipo, como tu falou, realmente, que é um filme que, pô, dá a entender que vai ter, pô, megas consequências A gente vai ter mais coisa daquilo ali pra depois, mas é resolvido bem rápido E ao mesmo tempo que não, não, não responde muita coisa pra onde vai o DCU Mas enfim, é um filme que ele termina e ele não vai responder pra onde vai, né? Então a gente pode já falar abertamente aqui agora Que no final é uma sacada boa e tal, né? Tipo, o Flash, o Barry, ele volta pra uma realidade que ele acredita que é dele, né? Até o momento é dele, porque a Iris é a mesma Tudo certo O lance do pai dele é o mesmo, assim e tal Mas daí a gente descobre que o Batman já trocou de novo, né? Mas fica literalmente por isso, tipo, o Barry vai lá, vai encontrar esse outro Batman Tchau, fim de filme Então, tipo, cara, é... Meio que é isso, tipo, enquanto os fãs esperavam, tipo, porra Ele vai abrir porta pra um reboot, como de fato, tipo, porra Ah, destruiu o universo e a coisa vai mudar e tal Não, tipo, ele abre portas pra isso Mas na ideia, tipo, pra gente entender que existem outros universos Mas o filme dele em si mesmo, tipo, termina com ele chegando em casa E, tipo, tô em outro lugar E acaba Então é um fim amargo pro... Até meio, sei lá, meio irônico, meio debochado, assim, pro Night of the West e tal Que realmente resolviu num modo meio avistústico, na cada etapa, assim, tudo rapidinho Conclui um mega arco Que é, tipo, um flashpoint e tal Que é uma deixa pra guerra, enfim, pra guerra infinita É, né? Com, tipo, uma piadinha pro Barry voltando pra outra realidade E, caralho, outro Batman A cada consequência que você acha que teria No final do filme é uma piscadela Uma brincadeirinha e vai terminar por aí É, não tem consequência e realmente não vai definir nada do futuro e tal Pode ficar nulo É uma pena porque realmente, tipo É triste ver uma coisa começando e que tem potencial Porque quando o filme foca nas coisas do flash Tu vê que, porra, é um personagem maneiro pra caralho Se melhorar, assim, os efeitos das cenas dele de corrida e tal Tem muita coisa morrendo acontecendo ali e tal Mas fica por isso mesmo, ele já é um oi e um tchau Pro Barry do R, né? Então, é meio amargo isso Dá uma... É como você disse, o filme por si só É um filme... A gente não pode avaliar o filme Considerando possibilidades futuras, né? Não é porque o filme não vai ter 50 continuações Que ele vai perder valor, não Ele é um filme ótimo, independente disso Ele realmente vem ali pra... Pra mostrar realmente o que era pra ser um filme do flash Mas essas coisas são difíceis de você ignorar e tal Porque... Considerando que, no meu caso, eu já tô fazendo vista grossa Com poucos efeitos Sim É realmente... É muito feio Eu vi a versão não finalizada do filme E tava naquela... No benefício da dúvida Pô, não tá finalizado Vou melhorar Não Então, o filme realmente... Eu não sei se realmente foi pelo... Pelo... O tanto de problema que a produção passou Que, tipo, a Warner Ou alguém chegou pra ele e o mochete Tipo, cara, não tem tempo Realmente é isso E aí o Andy e a equipe abraçaram Tipo, ah... O filme vai ter que ficar boneco Mas é o filme inteiro de boneco e tal Não sei o quanto aquilo ali foi Mas se tornou proposital pro filme Mas... É... Porque as pessoas costumam brincar com isso Que não é que agora filme de herói Filme de boneco Aí você daqui Ele veio que redefine o que é o filme de boneco Porque ele é só o filme de boneco Literalmente, quase, né? Não tem nada real Tudo é o filme de boneco e tal Mas... Enfim Acho que respondendo É... A pergunta que você tinha lançado no início Sobre essa demora toda Se o filme Valeu a pena Vai valer a pena pros fãs Depois de, sei lá Sete anos esperando Aham Eu acho que pra você que é fã da DC Que você que é fã do personagem Eu acho que você vai sair do fã Do cinema Com um sentimento de satisfação Acho que é um filme ainda do Flash Como as pessoas queriam que fosse E tem sim As participações através do multiverso e tal Que vai deixar o pessoal Que é realmente fã da DC muito, muito feliz Então acho que você que é fã da DC Fã do Flash Você ainda vai sair do cinema feliz Apesar desse longo tempo de espera De sete anos Apesar de muita coisa É um filme honesto Dá pra encerrar dizendo que Flash É um filme honesto, né? Então A gente já falou pra caramba Que já A gente foi e voltou Em mil realidades Falando do filme e tal, né? Fizemos esse compilado do tempo Que demorou pro filme chegar E estamos aqui agora Então agora realmente Não cabe mais Já falou aqui Mas agora a gente quer saber de vocês Tá doido? Pra saber o que vocês vão achar do filme Se vai ser um consenso Se vai dividir as pessoas, né? Porque a gente já lidou muito com isso na Marvel De achar que o filme ia ser adorado E fulgiado O filme não ia ser fulgiado Enfim Essa coisa acontece Então essa é a parte interessante Da conversa Que a gente pode ver notícias Do filme Da gravação Até sei lá o que Na pós-produção Mas a graça é agora Quando ele é lançado A gente pode Debater sobre o filme Então Se você não assistiu E preferiu tomar os spoilers Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Mas corra Sem fazer trocadilho com o Flash Corra para o cinema Assista Porque é um filme especial Que vale ser visto Mesmo se ele dê Para alguma coisa no futuro Ou não É uma coisa que você pode Estar vendo no cinema Ou começo de alguma coisa Ou a despedida A grande despedida Da era do Snyder Então confira no cinema O quanto mais rápido Você puder E se inscreva aqui no canal Dê um joinha no vídeo Comenta aqui com a gente Para dizer o que vocês acharam No filme E o que vocês esperam No futuro da DC É isso Viu